Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, espero que estejam todos bem, tá? Estou aqui para falar sobre o assunto que é a palavra, sobre você ter palavra, sobre quando você falar algo, quando você afirmar algo, quando você, digamos que, sabe, tem um compromisso com alguém que você firme aquilo, sabe, que você não diga simplesmente palavras só por dizer, sabe, que você não fala aquilo de boca para fora, mas que seja real tudo aquilo que você fala, que você não engane pessoas, que você, quando não quiser algo que você fale, não, simplesmente não, simplesmente você não procure colocar desculpas para aquilo que você não quer, sabe, no sentido de que dar a sua palavra de verdade, sabe, ser real em seus relacionamentos e nas situações do dia a dia, que quando você assumir o compromisso, que você firme aquele compromisso, que você seja real em suas palavras, pois somente assim as pessoas, no geral, passarão a acreditar mais fielmente em você. E dentre outras coisas também, gostaria de falar aqui sobre a questão de você falar, falar, falar certas coisas, que na verdade, infelizmente, algumas pessoas, elas falam, 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 e elas falam tanto que às vezes parece que é como uma forma de se convencer daquilo ser real, sabe, então, observe mais as ações daquela pessoa, para saber se aquela pessoa realmente está sendo sincera, ou se aquela pessoa está querendo impor uma imagem dela, porque muitas vezes as pessoas, elas falam demais e infelizmente fazem de menos, e soa, digamos, como uma autoafirmação negativa, digamos, porque quando você fala algo e não faz, soa como uma hipocrisia, digamos, que é quando você fala algo e não faz aquela ação. Então, observe mais as ações das pessoas e menos o que elas saem falando por aí, sabe, então, além das palavras, tem também as atitudes, elas são bem poderosas, e elas dão seguimento àquilo que você fala, sabe, então, é isso, gente, espero que estejam, que estejam todos bem, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora. Tchau.